Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Desastry de Yandere Simulator É do canal do Golarte, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações E foi um pedido de membros aqui do canal, então eu estarei vendo aqui sobre esse provável jogo, né? Provavelmente deve ser um jogo, então, bom, enfim, eu não tenho muito o que falar Eu só vou ver pra poder entender sobre o que se trata esse Yandere Simulator Eu não sei se de repente é um jogo mesmo, se é alguma coisa de anime, sei lá Eu realmente estou por fora de muita coisa, inclusive isso, tá ligado? Então, só bora acompanhar aqui pra ver o que é, beleza? Com certeza! Mas antes de deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal Sejam bem-vindos! Ah, delícia! Reques a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue beija-vontade, continue me dando visualizações E aproveita pra nadar com um tubarão Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Yandere Simulator Uau, é... por onde a gente começa? Pra você que não sabe, Yandere Simulator é um jogo de ação furtiva No jogo, você joga como Yandere-chan, que é essa menina aqui E você estalca em um menino, que é o seu crush, o Senpai Eliminando qualquer garota que atrapalhe o seu caminho Porque elas são seus rivais Todas tentam conquistar o coração dele Mas só você pode ter A ponto de você assassinar elas no ambiente escolar E de tempos em tempos, uma rival surge E você tem que evitar com que ela fique com o seu Senpai E se você não conseguir, o Senpai vai aceitar a confissão de amor dela E acabou o jogo para você, Game Over Mano! Caraca, mano Toma que o menino deu ruim aqui pra mim, meu irmão Do nada! A menina tá toda zoada lá Mano, não vou nem falar, meu irmão Porque senão, o que é isso? Mas, mano, tem jogo que é muito doentio, cara Meu Deus do céu, é... Tipo, parece que foi feito Por meninas dramáticas de 15 anos, sei lá Que de repente teve um trauma amoroso E decidiu transformar isso num jogo É muito provável que tenha sido esse caos do Yandere aí Que isso, mano? Pesado essa parte, hein? A premissa do jogo O jogo é simples e parece interessante E começou o desenvolvimento lá em 2014 Mas tem um problema Ih, rapaz Qual? Ele nunca foi lançado E provavelmente nem vai Inclusive, eu já fiz um vídeo há 5 anos atrás Já falando que não ia lançar E olha só Eu estava certo Até agora não lançou Esse aqui teve tanta treta e polêmica Que absolutamente ninguém mais acredita nele Cara, é engraçado que não foi nunca lançado o jogo Mas mesmo assim o jogo conseguiu pegar Uma repercussão grande, tá ligado? Pra você ver que mesmo tendo Uma repercussão negativa de certa forma Que provavelmente foi o que deve ter acontecido aí Ainda assim tem gente falando, né? Então, é... Ah, mas sei lá, mano Vamos continuar aqui Tô fadado ao fracasso Que de pouco em pouco A cada acontecimento As pessoas confiam cada vez menos e menos Inclusive pessoas que ajudaram financeiramente no projeto Que acreditavam no dev do jogo Então, é aí que chega a pergunta O que aconteceu? Esse aqui vai ser um vídeo completo De tudo que eu consegui encontrar na internet Que aponta o fracasso do jogo Ok, início da história Tudo se inicia com esse cara aqui O seu nome é Alex Ou podemos só chamar de Yandere Dev Que eu vou usar aqui no vídeo Em um belo dia O Yandere Dev Entra num site chamado 4chan E posta o seguinte Vamos discutir as mecânicas de um jogo de Yandere Simulator E no post ele descreve a premissa do jogo Toda questão de escolher um menino Estalquear esse menino E matar quem te atrapalha Nesse momento aqui Ele tava tendo ideias pro seu futuro novo jogo Yandere Simulator E queria a opinião das pessoas do site E o post foi um sucesso, mano A galera curtiu bastante E ele nemou de fazer o jogo O desenvolvimento se inicia E o Yandere Dev Cria um Patreon pro jogo Ou seja, as pessoas podem mandar um dinheiro mensalmente pra ele Pra ajudar, né? No progresso do jogo E em troca você ganha pequenas recompensas E opa, olha só Quentinho, saindo do forno Uma build de teste do jogo E aí foi assim que começou a explodir, mano Milhares de youtubers começaram a fazer vídeos sobre E os vídeos davam bastante view Porque era um jogo com matemática diferente Charmativa Né? Uma menina que era abcecada por um menino E tinha que matar as duas meninas e tal E outros youtubers viram que fizeram sucesso E fazendo assim com que mais youtubers gravassem mais vídeos E foi um total sucesso Tava tudo certo pra continuar Uau, peraí Esse jogo é legal, mano Ele me parece promissor Eu vou pagar mensalmente pro dev pra ajudar no progresso do jogo e tal Disse a maioria das pessoas Pois é, mano Muitos fãs estavam acreditando no jogo O Gander e Dev tinha inclusive um canal no YouTube Onde ele postava várias atualizações do jogo Novas mecânicas adicionadas Planos pro futuro Pegava feedbacks, sugestões Tinha, mano Tinha simplesmente tudo pra dar certo Só que nada deu certo E o que você vai ver a seguir Vai ser uma série de drama e polêmicas Não necessariamente na ordem Que foi um motivo pro desastre e uma decepção imensa Em vários fãs que apegaram o jogo E não só com palavras Mas com dinheiro também Primeiro ponto A demora pra updates e conteúdo novo Ok, ok A gente sabe que, né Se criar um jogo não é fácil Os jogos demoram Tem jogos que demoram aí, mano 3, 5, 10 anos ou mais A gente entende Até mesmo jogos que não são indie Jogos AAA Podem demorar esse tempo, tá E as pessoas foram acompanhando, né O progresso do jogo Com postagens no blog E vídeos no YouTube Só que o problema é o seguinte Se passaram dias Meses Anos E as pessoas começaram a perceber Que tudo demorava muito E não tinha muito progresso aparente, sabe Não era pra demorar tanto assim Ok, que demora Mas tanto assim, cara O que que esse cara tá fazendo? E as pessoas começaram a analisar O código do Yandere Devi E começaram a perceber Que era simplesmente Um lixo Com linhas de códigos de alguém Que simplesmente não sabe programar Voltas e voltas De necessárias no código E tornando as coisas muito mais complexas Do que elas deveriam ser Inclusive tem um vídeo no YouTube Em que vários programadores Fazem uma review do código Do Yandere Devi no jogo E essa é a reação deles Quando eles abrem a primeira foto Do código Ok, vamos lá para o engraçado Vamos ver quantos outros Seis que podemos ver Mano, isso daí pra mim é outro idioma É outro Linguagem de outro planeta Isso daí, tá Pra mim não é Eu não entendo nada de programação Tá ligado? Mas até eu tô percebendo Que tem uma coisa estranha aqui Porque, mano Tem muita coisa repetida Pra mim aqui Deixa eu botar aqui pra vocês verem Aqui no caso Tem muita coisa Praticamente igual Só muda o número Pelo visto De uma coluna pra outra Nessa coluna tá assim Aí chega aqui Repete, repete, repete Cara, que doideira é essa, mano? Mas enfim Eu não entendo Mas pela reação dos caras aí Dá pra ver que é uma porcaria De fato, mas vamos lá Os caras acham dica de assado Então se eu chegaram e pensaram assim Ok, ok, ok O cara não sabe programar um jogo Parece que ele tá só aprendendo A medida do que ele tá criando o jogo, né? Ou será que ele quis Que todos pensassem Que ele não sabia programar Não queria mostrar Alguma coisa Que de repente Ele queria que fosse uma surpresa Olha eu tentando defender o cara aqui Não, enfim Não é uma merda Fazer o quê? Cara, isso é um absurdo Porque tem pessoas pagando mensalmente Pra ele criar essa coisa Que ele nem sabe Se vai conseguir fazer o teu final, mano Porque esse código aqui Não vai se sustentar Entende? E o tempo ia passando E passando E o código não ia sendo otimizado E as pessoas começaram A criticar ele na internet E bum Ou era ignorado Ou o post era Do nada deletado Do Reddit Ok, ok Tá, tá Ele não deve lidar bem com críticas Mas beleza Ainda há soluções Como por exemplo Ele não tem o que fazer sozinho, né? Ele pode ter ajuda É possível Para alguns voluntários Ser obstáculos Cada dia Dozinhas de pessoas Honestamente Dozinhas Contacta-me Hello Neighborhood Tô brincando Tem muito mais jogos além desse E aí chegou a Tiny Build De Yandere Dev E os seus entraram num acordo Apertaram as mãos E fecharam uma parceria A ideia era que a Tiny Build Iria ajudar a acelerar O desenvolvimento de Yandere Simulator Já que tinha muita controvérsia De que, né? Era só uma pessoa E essa pessoa não sabia programar direito E com a Tiny Build Isso tudo iria mudar As pessoas ficaram felizes Só que o que rolou foi Tempos depois O contrato foi cancelado Por parte do Yandere Dev O Yandere Dev Simplesmente não permitia Que outras pessoas Mexessem no seu código Ele queria fazer Exatamente do jeito dele E isso só mostra Como o Yandere Dev É horrível Em acertar críticas, cara Porque era uma ótima oportunidade Para melhorar E acelerar Para acontecer o jogo Cara, o maluco Ele preferiu perder Um patrocínio Perder a ajuda De uma empresa Que ia alavancar A parada Um projeto dele Que ia render Para ele talvez Milhões e milhões De dólares Só porque ele queria Fazer do jeito dele Tá ligado? Assim, eu entendo Entendo em parte Porque querendo ou não Ele queria que fosse uma coisa Que não tivesse mão De nenhuma editora Que sabe que Editora não, perdão De empresa, né? Por assim dizer E querendo ou não Os caras iam querer Botar alguma coisa deles Ali dentro do jogo Não sei Você tá falando uma besteira aqui Podem me corrigir Não tem problema Mas pelo que eu entendo De parceria de empresa Com desenvolvimento Ou desenvolvedor de jogo No caso Ou quem deu a ideia Geralmente eles querem Colocar alguma coisa Deles ali de ideia também Posso tá falando alguma besteira Como eu falei Eu não estou tão inserido Dentro desse mundo De games Embora eu tenha um canal De games aqui Eu só jogo mesmo Porque eu gosto Daquele jogo específico Mas e a fundo A fundo mesmo Do mundo dos games Eu ainda não fui Mas o pouco que eu entendo Talvez o pensamento dele Era esse Ah, eu não vou deixar Ninguém tocar no meu projeto Aqui porque eu quero Que seja exatamente Do jeito que eu quero Quero que saia assim Ponto Aí assim Eu entendo em parte Mas cara Por favor né mano O cara às vezes Tá na pior É orgulhoso E prefere ficar ainda na pior Só porque Não quer ajuda de ninguém Enfim Cara é meio É complicado Tá ligado De falar disso Porque o cara Ele meio que tem o direito De não querer Mas ao mesmo tempo Cacete mano Você vê uma oportunidade Pra mim hoje De repente eu tenho uma ideia Eu falei mano Vai fundo O recurso que eu tenho É só isso A minha ideia E isso aqui Que eu tenho aqui Meu setup E é só Aí aparece uma empresa Gigante Viu potencial Vai me pagar uma boa grana Pô meu irmão Eu sei lá Não sei Eu tô falando por mim Talvez Muito provável eu aceitaria Tá ligado Mas enfim E mano Se isso tivesse continuado A parceria Mantida até hoje Talvez hoje em dia O jogo já teria lançado Mas aí né Não sei mano Supostamente também As pessoas não pagariam mais Pra ele no Patreon E também não teria mais Tantos vídeos no YouTube De updates Que pegam milhões de views Será que ele quer Possegar ao máximo Ninguém sabe Mas desconfio que sim E tipo Ele tá bem longe De terminar Eu sinceramente Não sei exatamente Como tá hoje Mas por exemplo Cara Boa parte dos modelos Que estão dentro do jogo São assets Que você pode comprar Na internet Ele não tem nenhum trabalho De criar os próprios modelos A maioria Se não todos São apenas comprados Por alguns dólares Nas lojas Além de alguns Que ele simplesmente Pegou na internet E não deu crédito E as pessoas reclamaram Que foram roubadas Pra ele Ele inclusive Já veio em público E disse assim Mas isso é normal Quando o jogo Tá em fase de teste E depois os modelos Vão sendo substituídos É só pra testar Ok E dizer ele que Hoje em dia Só tem assets originais Ou que foram comprados E ele é removendo De pouco em pouco Os assets que ele copiou Caso o autor Desse asset específico Reclamasse Mas é muito doido Porque tipo assim Se reclamaram Quer dizer que ele não Deveria fazer isso Porque ele tava Soltando builds De teste Pro público E ainda ganhava dinheiro Com o desenvolvimento Como eu disse no início O jogo contém Várias rivais Meninas que querem Roubar o coração Do seu senpai E você tem que De qualquer forma Pará-las A primeira rival Que foi anunciada É uma chamada Osana E é a personagem De introdução Que vai ser usada Basicamente pra tutorial Mas olha que absurdo O Yandere Dev Começou a criar A Osana Em outubro de 2016 E depois Daí Ia soltando diversos updates E adiando E adiando E adiando E falando que tinha que ter mais coisa E aperfeiçoando mais coisa E mais mudanças Adicionando mais coisa E ela só foi lançada Em agosto de 2020 Ou seja, 4 anos depois A primeira rival De 10 Ou seja, faltam 9 ainda Meu pai do céu E olha só, mano Se você procurar no YouTube Tem speedruns Que você consegue eliminar ela Pô, a de 10 Ele demorou uma só É, 40 Demorou 4 anos Pra fazer uma Das 10 Então se ele for nesse ritmo aí Vai demorar 40 anos Pra terminar As inimigas da menina aí E ainda vai ser uma bosta Que isso, bicho Apenas 1 minuto Ou seja 1 minuto Você já termina o que ele fez Em todo esse tempo E mais uma coisa, mano É, depois de tanto tempo Do pessoal esperando, né Lançar Osana Lançar uma demo Qualquer coisinha Durante esses 4 anos aí Surgiu uma equipe Pra criar um jogo Inspirado em Yandere Simulator Chamado The Love Letter My True Feelings Project Enfim, o jogo foi cancelado Por conta de vários Controversias da equipe Que não é do nosso interesse agora Mas o que é maluco é O jogo foi anunciado Em julho de 2020 E a primeira demo Com a rival Osana Foi lançada Um mês depois O que me parece aqui É que o Yandere Lab Ficou com medo, né De que as pessoas Tavam começando a fazer Substituto E simplesmente Ordenou O jogo deles a fecharem E lançou rapidamente No outro mês logo Uma demo Ou seja O que parece É que ele já poderia ter lançado A demo com a rival pronta Há muito tempo atrás, né Ou pelo menos Semi pronta Pra mostrar alguma coisa Pra internet Mas ele só enrolou E enrolou Porque, né Tanto faz E daí Não tem nenhuma competição E aí Quando surge uma Suposta ameaça, né Exatamente um mês depois Ele lança algo Isso no mínimo é Esquisito Inclusive essa demo Que ele lançou Um mês depois Tá toda bugada Tem um vídeo no YouTube De 12 minutos Só mostrando alguns bugs Da rival Osana Ok, tudo bem que é uma demo Mas mesmo assim É muita coisa Parece que foi feita a pressa, sabe Meu pai do céu Ok, vamos pensar aqui O que que Tirou a peruca Da personagem Saiu sangue E ainda joga a peruca Dentro do negócio lá Corta tudo E sai sangue da peruca Genial Mas pode estar Desacelerando O desenvolvimento do jogo Bom, que tal a gente ver O que que o próprio Yandere Deve falou Sim, ele acaba de dizer Que a quantidade de e-mail Que ele recebe Custa horas do dia dele Porque ele precisa ler Os e-mails de crianças Mandando bobeiras pra ele E isso atrapalha O progresso do jogo Uau Em outras palavras A culpa é de vocês Porque eu não consigo Fazer o jogo É o clássico Coloca a culpa Nos outros do seu fracasso É simples Básico Chega a ser clichê É verdade Mas o menor sentido Além de também Ele moderar o subreddit dele Aprovando e desaprovando E deletando vários posts E comentários Quando ele tem Moderadores pra fazer isso E também existem Diversas reclamações De que ele fica Horas streamando Gameplay na Twitch Ao invés de estar Trabalhando no jogo Ah, gol Mas ele tem que ter Um tempo de descanso E lazer, né? Sim, eu concordo com vocês Tem razão Mas como eu quero Ganhar na argumentação Eu vou deixar um clipe Dele aqui Falando pra um viewer Dele se matar Ok, outra coisa Vamos lá Vamos falar do jogo em si E todo o problema Em volta dele É, se você parar pra pensar É um jogo Onde alunos do ensino médio Fazem uma espécie De massacre na escola E tiram fotos As calcinhas dos outros Além de muita Sexualização Desses estudantes Ok, é esquisito Tipo assim Os alunos não tem 18 anos então Porque eles estão na escola E a galera começou A linkar com o passado De Yandere Dad Porque ele não tem Um passado muito legal Ele antigamente Era conhecido na internet Como Eva Zephan E as pessoas já encontraram Pulsos antigos dele na internet Dele, por exemplo Pedindo ajuda De como passar De um nível de um jogo Em que você Estou com uma menina De 12 anos de idade Chamada Manaka E também já escreveu Inúmeras fanfics No Fortean Relacionadas a escravo sexual E outras histórias eróticas Então Mano Provavelmente esse cara Deve ter algum distúrbio Para uma compulsão Melhor dizendo É a mesma coisa Com esse tipo de coisa E aquela parada Que eu falei no início Eu falei zoando Mas meio que parece Que tem sentido E não é uma menina De 15 anos É uma armanjo De provavelmente quase 30 Fazendo esse tipo de coisa Porque ele de repente Tem um desejo De fazer isso na vida real Tá ligado É Mano, bizarro Que isso Com tudo isso A internet já estava meio Putz Com tudo que estava caminhando E chegaram a perguntar Para ele Tipo assim Qual é a idade dos personagens E ele responde Todos têm 18 anos de idade O que não faz nem sentido Mas tudo bem Porque eles estão na escola Não sei que todo mundo é repetente Só que em um post do blog dele Onde ele fala sobre Uma polêmica aleatória Que surgiu de um humor Que aparentemente Ele quer abolir a idade de consentimento Ele diz o seguinte Algumas pessoas se desenvolvem Mentalmente Em velocidades diferentes De outras E isso significa Que uma idade de consentimento Não funciona para todos Por exemplo Algumas pessoas podem estar Mentalmente desenvolvidas O suficiente Para fazer sexo A 18 anos Mas outras pessoas Podem não estar Mentalmente desenvolvidas O suficiente Para tomar sua decisão Até os 19 ou 20 anos E tipo assim Mano, deu muito Para ver que ele queria usar Um exemplo de 18 para baixo Tipo assim Algumas pessoas podem Nem estar prontas Para transar Mesmo sendo menor de idade Lembrando que ele disse isso Durante uma conversa Com um fã do jogo E nesse post Ele escreve que Eventualmente A conversa de alguma forma Mudou para o tema De abolir a idade de consentimento E essa foi a primeira vez Na conversa Que realmente senti Que havíamos chegado A um assunto Intelectualmente envolvente Intelectualmente envolvente Enfim mano Eu chuto aqui Por esses motivos De ser no ambiente escolar Ter massacre E sexualização O jogo foi banido Da Twitch É basicamente Impossível streamar o jogo lá E se você streamar Você é banido junto com o jogo O Ian DLDev Ele já disse que o jogo É para maior de 18 anos de idade E isso é óbvio né Porque os sópicos São adultos E eu acho até engraçado mano Porque eu entrei No servidor Discord dele E ele quer tirar O máximo de comportamento Infantil de lá Tanto que algumas regras São Não pode falar Em letra maiúscula Não pode colocar emojis Fofos no final De mensagens negativas Não pode usar emojis Que são usados Em cheatposting Não pode terminar frases Com um traço Não pode falar Bro E não pode falar Ok depois que alguém Manda um textão Enfim Essas são algumas regras Mas sei lá né mano Se ele não quer crianças No chat né Ou melhor Pessoas que se comportam Igual crianças né E o jogo é mais de 18 anos Porque ele só não proíbe Crianças de entrarem No Discord dele Sabe Até porque tem muita Coisa esquisita lá Como ele falando Que não quer nude seus A não ser que você Se pareça com isso aqui E manda uma arte Em NSFW Pois é Ele tem uma estranha Atração pela Samus E se imagina Pegando e beijando Aliás Eu acho que não tem mais Mas existia um bot Que escrevia frases aleatórias Que o Yandere Dev Já falou em algum momento E todas as frases São sexuais Pois é São bem estranhas E aí mano É agora que a gente Chega na magal maluquice Recentemente Aconteceu algo Muito polêmico Que já não bastava Ser tanto de polêmica De antigamente Agora tem mais uma E muito doido E foi basicamente O fim do cara Vamos começar Vou explicar direitinho O que que rolou mano Uma youtuber chamada Ellie Postou um vídeo Em seu canal do YouTube De uma conversa Do Discord Em chamada Entre o Yandere Dev E uma outra menina Aleatória De 16 anos de idade E tem trechos Do tipo assim Ela pedindo pra ele Ligar a câmera Ih rapaz Ele aí Deu de De haluca Ela pedindo pra ele Ligar a câmera E ele diz Pois é Você ouve isso E fala Uau Não é possível Que isso está acontecendo Um cara de 35 anos de idade Conversando dessa forma Com uma garota de 16 Inclusive Spoiler pra vocês Pra matemática Eu vou te ajudar aqui Ele começou a criar Esse jogo Aquele primeiro post Lá no Fortune Quando ela tinha Apenas 7 anos de idade Pois é Eu sou um cara Por falar com você Por que eu parar De falar com você Não Você não deve De falar com você Eu não sei Mas por que não É Tipo Eu amo O cara é um filho da mãe Também Ele não deveria Nem estar fazendo isso Tá ligado Ainda mais Com segundas intenções Mas vou te contar Tem pessoas também Da idade dessa garota De 16 anos Que de repente Já sabe Que pode dar merda Pro cara Tá ligado Eu não sei Se ela está fazendo isso Numa má intenção Também Na minha Na minha pequena opinião Na minha humilde opinião Pelo pouco que eu estou vendo aqui Os dois aí Não prestam Mas só que ele está Ainda mais errado Devido obviamente A lei Enfim Que dá pra ver Que ele está Se deixar ele vai Ah você é um doce Toda hora Ou seja No contexto que a gente tem Ambos sabem muito bem Que não deveriam Estar fazendo isso Mas eles continuam fazendo Cara Eu não sei que tipo de conversa Eles tiveram antes E ele ainda mais né Ele ainda mais A garota Ela tem 16 anos É de menor E cara Na moral Eu vou ser sincero Pra vocês Eu acho que deveria Assim diminuir A maior Idade penal Não estou dizendo Diminuir a idade Pra fazer merda Não é isso Diminuir a menor Idade penal Pra pelo menos Eu acho que ainda Tá muito Pra 16 anos Porque mano Ainda mais Eu não vou nem falar Isso não Cara Porque eu já vi Muito garoto Também de 16 anos Esperto pra caraca Tá ligado Mas geralmente Falam que Menina Mulher no caso Com essa idade Já tem uma cabeça Tipo muito lá pra frente E tem muitas Tipo Não sei se é Como falei e repito Eu não estou acusando a garota Aqui de nada Mas é a impressão Que está me dando Tá ligado Tanto que o Goss Também falou a melhor coisa Os dois sabiam Que não podiam fazer Isso que eles estão fazendo Agora Mas eles estão assim mesmo E de repente Eu não sei se a intenção Dela era de ferrar o cara Se bem que né Histórico Pelo pouco que eu estou vendo Do histórico desse cara aqui Merece Mas enfim É Devia cara Também Botar uma certa responsabilidade Nessa galerinha Que sabe Que pode fazer a merda Que quiser E não vai acontecer nada Porque eu sou de menor Ah eu sou de menor Então não vai acontecer nada Eu vou ficar no máximo ali Apreendido Não é nem preso Apreendido Como se fosse um objeto Porque você aprende É objeto Apreender pra mim É só objeto Mas não Menor de idade Só pode ser apreendido Por 12 horas Não sei quantas horas Ou nem isso E vai embora pra casa Ah matou Não sei quantas Pô matou Então tá Vamos apreendê-lo aqui Por 12 horas Depois vai embora Não sei se é assim Exatamente que funciona Mas eu sei que ali É mais branda Pra essa galerinha aí De menor Diminuído Tá ligado Tiveram depois Mas é esquisito No geral Se bem que aí no caso Não é Brasil Aí são americanos Mas enfim Vocês entenderam O que eu quis dizer Você continua dizendo Isso Você continua dizendo Se você não quer Ser chamado Cuito Então Stop Ser Tão 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 É Simples Logica E aí mano Só vai piorando E piorando E piorando Você é muito Puro e Isso é meio Quero Desculpa Eu sou um Boa Por dizer Isso Eu vou morrer Eu não vou colocar O resto da conversa Aqui Mas ela depois Até pergunta Se ele é virgem E ele fala Por quê? Seria patético Se eu fosse? Você quer roubar A minha primeira vez? Mother nature Sexualizes minors Puberty Starts to give Br*****s And wide hips To children Before they turn 18 It's not like You know A person Does it to a child The child's own body Does it to themself It's not like An adult can go to a child And cast a magic spell That gives them Br*****s Ha ha I've sexualized you I gave you Br*****s And the child is like No Pois é mano É um papo de doido assim Ainda mais Pra você ter uma menor de idade Mas aí cara Você ouve essa conversa E pensa Cara parece muito Que essa garota É inteligente né E tá tentando arrancar Alguma coisa nele Alguma frase esquisita né Porque eu não dei Todo o contexto pra vocês Mas boa parte das coisas É ela que vai puxando os assuntos E ele vai respondendo Enfim acontece que Essa menina que tava na cal com ele Caravou tudo E mandou pra uma amiga dela E essa amiga Disse que faria um vídeo E isso chegou nos ouvidos De Yandere Dev E ele ficou apavorado Dizendo pra ela assim ó Por favor Diga Eu menti Nada foi real Eu pedi pro meu amigo Usar uma voz de Iá Do Yandere Dev Não é a voz dele Por favor não solta nenhum vídeo Essa evidência é tudo falsa Isso é o Yandere Dev Falando né Pra menina que ele tava em cal Pra essa menina Falar pra amiga dela De não postar o vídeo Mas não foi o suficiente E o vídeo foi postado E é claro que deu ruim Pro Yandere Dev Ficou uma polêmica Imensa Mas aí surge uma outra coisa Cara vamos lá Só pra recapitular A gente tem só 3 pessoas Nessa polêmica A menina da cal A Ellie né Que é a youtuber Que postou o vídeo E o Yandere Dev A menina da cal Apareceu no Reddit Com um textão Muito grande Basicamente defendendo O Yandere Dev Dizendo que fez Perguntas estranhas assim Pra ouvir respostas estranhas Porque queria gravar Pra usar no soundboard E ela também gostava De compartilhar essas respostas Com os amigos Porque achava engraçado Só que uma dessas amigas né Que ela compartilhou Era essa Ellie Que levou tudo muito a sério E fez aquele vídeo Dizendo que a amiga Tava sendo assediada E sexualizada Enfim Aí não dá pra saber Se ela realmente Só tirou de contexto Ou se ela só não sabe Que foi assediada Porque ela só tem 16 anos de idade né Mas com tudo isso rolando Muitas pessoas que trabalhavam No projeto Decidiram se distanciar Porque É claro né Ninguém queria Estar associado a esse cara Inclusive a dubladora Da personagem principal Decidiu sair também E abandonar o jogo Ou seja Deu muito ruim E aí cara O que aconteceu foi O YanneryDev Ele fez um post No blog dele Que é imenso Mas eu vou resumir pra vocês Ele basicamente Diz que sim Ele conversou com a menina sim E aquilo realmente Era ele E que inicialmente Ele não tinha visto Nenhum problema Em conversar com uma fã Do jogo Mesmo sabendo a idade dela E ele ficou muito Muito confortável Tá ligado E começou a falar com ela Da mesma forma Que ele falava com os amigos dele Em fazer piadas vulgares Falar besteira Com os amigos e tal E completa dizendo Que isso foi errado E não tem desculpas E ainda admite Que ela flertava com ele E as vezes ele parava ela E as vezes ele só Deixava ela flertar com ele E que isso foi errado também Enfim Aí no final ele completa com Estarei doando mil dólares Pra uma organização Que dá cuidados Aos sobreviventes de abuso Que eu não entendi Qual foi o propósito disso Se ele Queria diminuir a culpa dele Ou basicamente Eu enxergo disso Como se fosse Dmitindo que ele realmente Fez aquilo Porque ele Doou justamente Pra uma causa de assédio Muito provavelmente Só foi pra diminuir a culpa Eu não sei Admitir Ele fez errado Sim Os dois erraram Mas sempre a culpa Vai cair obviamente Pro adulto Porque querendo ou não Quem teria que ter a razão ali Era ele Não a menina E a razão no caso Ao qual eu me referi É sobre o cara Raciocinar É isso que eu tava querendo dizer Caso você entenda errado Não razão no sentido Que ele tava certo Ele é errado Não Mas no sentido Que ele raciocinou Sobre aquele assunto Coisa que ele não fez Agora vamos voltar Ao normal aqui Ainda mais a garota lá Parece que pelo textão Que ela colocou ali Botou como se de repente Ela não sabia O que tava fazendo Mas eu na minha opinião Acho meio que Não Sabia sim Tá ligado Porque 16 anos Não é burro É esse ponto De não saber o que tá fazendo Não é criancinha Tipo meu filho de 3 anos Que se eu falar Pra não botar o dedo na tomada Ele não bota Mas ele espera eu virar de costas E vai e bota o dedo na tomada Não é que ele fez isso não Gente Eu tô dando exemplo Meu filho nunca fez isso não Mas eu tô falando que criança Tipo da idade do meu filho Realmente você fala uma coisa Pra ele não fazer E as vezes ele acaba fazendo Porque acha engraçado Mas porque ele é criança Tá ligado Meu filho é criança Tem muitas coisas Que eu precisei brigar com ele aqui Pra ele entender Que já fala que ele era errado Agora uma criança Uma criança Uma adolescente De 16 anos Ah mas eu não sabia O que eu tava fazendo Eu só tava me divertindo Sinceramente Na minha opinião Não caiu não Mas ele também foi burro Burro E muito provavelmente Talvez Era aquilo que ele queria mesmo Mas ele não deixou Sei lá Enfim cara De qualquer forma Acredito que se daí Essa doação que ele fez Foi pra diminuir a culpa De uma coisa Que ele poderia ter evitado Ele tem toda a razão Enfim E alguns dias depois De tanta treta E tanta galera Saindo do projeto Ele posta o seu provável Último post Que de novo É imenso Mas resumidamente Ele vai dar um tempo Do jogo Por um tempo indeterminado Ai ai E Uau Foi uma longa jornada Até aqui Desde o começo do jogo Os dias de glória De vários youtubers Gravando e falando Bem do jogo Porque realmente Era uma premissa Interessante e diferente Os vídeos iam muito bem Pegavam muito a ver A galera falando muito do jogo E ao longo dos anos As coisas foram só piorando E piorando E piorando com o tempo Até a gente chegar Aqui Pois é Olha como é que a gente tá aqui Diversas acusações De inúmeras coisas E uma lista Tão grande De polêmicas Que ele tem uma própria página No site do jogo Falando sobre literalmente Todas elas Todas Respondendo tudo o que tinha E isso não era pra existir Isso aqui não é comum Mas existe E agora Eu acho que Yandere Simulator Vai ficar só na memória Pois é Mas é Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo E se gostaram Por favor Deixa um like Que me ajuda bastante E a gente se vê por aí Fechou? Então até a próxima E falou Valeu Desde já quero agradecer A todos os membros do canal Por estarem contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte Do nosso grupo do WhatsApp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos Do Agente Negão Valeu Tá gente Esse daí foi o Golash Trazendo para nós O desastre de Underly Simulation E cara É triste né Porque de fato Parecia que tinha um potencial Embora não é o meu estilo de jogo Que eu pegaria Talvez para jogar Não sei o que vocês pedissem Talvez em uma votação Em uma enquete Sei lá Mas é tipo aquele Doki Doki Literature Club Que já me pediram Ou ainda não comecei a jogar ele Porque ele está em inglês Se bem que me falaram Que tem como botar em português Mas eu não vi isso na Twitch Na Twitch Ou na Steam Falei Twitch Nada a ver Na Steam Mas ele meio que tem Um potencial Porque esse daqui Pelo menos ele parecia Ser algo de Jogo multiplayer Sei lá Ou não sei Pelo menos deu a entender Aqui parecendo Que era de repente Sei lá Se era um projeto Também dele Ou se era só Aquele personagem E todo o restante Era NPC De qualquer forma Sendo de uma forma Ou de outra O jogo pareceu Ser interessante Tá ligado Pareceu tipo de RPG Sei lá Mas infelizmente Acabou indo por água abaixo Por causa do próprio desenvolvedor Infelizmente o cara Meio que parece Que tem problemas Mesmo tendo 35 anos Tá ligado Se é que ele tem Mas né É menor Então o cara se deu mal Ele fez uma merda Não estou aqui falando isso Porque eu estou defendendo o cara Não é isso Até porque eu estou conhecendo agora Essa história Esse contexto Eu teria que ver outras E outras e outras coisas mais Mas pelo pouco que eu vi O cara deu muito mole E ele tem problema Na minha opinião Bom gente é isso Eu vou deixar o link Do Golart Aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem Mais algum vídeo Do Golart Ou de outros canais Deixem nos comentários Que eu estarei vendo Embora esse daqui Tenha sido um pedido de membros Mas eu também pego Os vídeos que ficam Nos comentários Tá bom Se tiver likes E pessoas pedindo A mesma coisa que você Obviamente Estarei pegando pra assistir Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E valeu